A rádio, Vasco Rádio, a rádio que toca no seu rádio, mas pra que tanta rádio, meu Deus? Olá, gente! Tudo bem? Tô chegando por aqui, mais uma vez, pra bater o papo com vocês. Por aqui o seu amigo... Macalhau Gama! Ah, tinha vinheta, que legal! Pois é, gente! No último vídeo aí, fizemos a convocação da comissão que vai mapear os youtubers vascaínos, convocada pelo presidente fake, velho do saco amarrado, Jorge Cagardo. Eu vou passar, então, a palavra pra ele. Daqui a pouco eu volto pra gente fazer a leitura aí do mapeamento. Presidente fake, velho do saco amarrado, tá com você! Muito obrigado, bacalhau Gama! Olá, pessoal! Olá, vilões! Estão aqui, tô boa-vindas a todos. Não falarei por muito tempo, porque eu não aguento falar muito. A única coisa que eu espero dessa vida é passar só nove anos no Vasco, só mais nove anos. Depois disso, eu vou curtir a vida doidado por aí, mas eu preciso passar nove anos. E pra que isso aconteça, eu preciso fazer esse mapeamento. É a garantia dos meus nove anos. Mas como você pode perceber, eu estou falando com muita dificuldade, é muito canal pra ler, é muito nome pra falar. Então, eu vou devolver aqui pro bacalhau Gama. A qualquer momento eu volto. Muito bem, muito obrigado, presidente fake dos infernos, velho golpista do saco amarrado. Vamos então lá, gente. Vamos lá, que eu quero aqui já designar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o nome do vilão. E logo a seguir, eu falarei pra que lugar, pra que canal ele vai tomar conta. Vamos lá então. Tá aqui, ó. Primeira da lista. Velha surda, velha surda, você vai tomar conta do Vasco Rádio, o Mário Alves, exatamente esse cara aí mesmo. Você vai tomar conta dele lá na região dos largos. Eu o que? Eu vou cuidar de gado? Não, velha surda, quem cuidar de gado? Você vai pra região dos largos, tomar conta do Vasco Rádio. Agora, o próximo da lista. Múmia Paralítica. Múmia Paralítica, você vai tomar conta do canal Careca Vasco Rádio, do meu amigo Fábio Careca. É o quê? Ah, o presidente fake aqui tá dizendo que vai dar problema, porque múmia tem medo de gato. E o careca tem dois gatos lá. Não, presidente, isso só acontece lá no filme da múmia. Aqui é vida real. E a múmia já tá regenerada, então não tem problema. Fica quieto aí, velho do saco amarrado. Muito bem, múmia paralítica. Então, você vai lá pra Gamboa, toma conta do Careca. Ô, Careca, múmia tá chegando. Vai te barpear. Vamos lá, então. Próximo da lista. Munhá do Standercat. Munhá, você vai tomar conta do canal do Alexandre Laureano. É, você vai... Já que você não consegue fazer mais nada, tá igual o presidente Jorge Cargado, presidente fake. Você é uma múmia paralítica. Não, paralítica é outra, né? Isso aqui é a múmia do Standercat, o amunhá. Você não consegue fazer mais nada. Então, você vai lá pra Nilópolis. Vai pegar uma cadeira lá, fica lá. Lá na quadra da Beija-Flor. Vai ficar lá em cima, na quadra. E vai ficar monitorando o Alexandre Laureano. É. Pode ficar tranquila, Munhá. O golpe prevalecerá. Próximo da lista é o Zé do Caixão. Zé do Caixão. Você vai tomar conta do Pai Carlos. No canal Vasco Acima de Tudo. Cuidado que o Pai Carlos vai querer levar você pra Vila Mimosa. É, Vila Mimosa é um perigo. Toda vez que eu vou lá, não dá vontade de ir embora. Ih, ninguém precisava saber disso. Muito bem. A próxima da lista é a Cuca. Não, rapaz. Nessa Cuca, esse é o Cuca técnico do Galo. Tô falando aqui da Cuca do Sítio do Picapó Amarela. Essa daí, isso mesmo. A Cuca vai tomar conta do meu amigo Rafael. Lá no canal Vasco é destaque. A Cuca tá acostumada no sítio. Então, ela vai pra Roça. Vai lá pra Roça ficar com o meu amigo Rafael. Próximo da lista. Dique Vigarista. Dique Vigarista, que é perito em armadilhas. Em botar bomba. Então, vai tomar conta lá do canal do meu amigo Ari. Lá do Laribunda é bomba. O Laribunda fica jogando bomba nos golpistas. Então, Dique Vigarista é meu homem de confiança pra desarmar essas bombas. Próximo da lista. Esqueleto do He-Man. Vai tomar conta lá do canal Bu Cruz Maltino. É o quê? Ah, o Esqueleto tá reclamando aqui que a Paraíba é muito longe. Que ele já tá osso puro, tá bem magrinho. Fique tranquilo, Esqueleto. O Bu é um rapaz que come legal, come bem. Chegando lá vai ter um banquete esperando por você. Cuida bem do Esqueleto aí, Bu. Próximo da lista. Bananas de pijama. Bananas de pijama. Vão tomar conta lá do Thiago Fonte do Vasco Rino do Cerrado. É, vocês vão pra lá que tá meio fria essa época do ano. E vocês já estão de pijama. Beleza? Então vamos agora com o próximo da lista. É, Teletubbies. Teletubbies. Vão pegar o mesmo avião com as bananas de pijama. E também vão lá pro Cerrado. Vão tomar conta lá do meu amigo Vasco Jim. É, o canal Vasco Jim, meu amigo Sérgio. Vão tomar conta do Sérginho. Próximo da lista. Malévola. Malévola vai tomar conta lá do pessoal do canal Pega na Geral. Vai lá Malévola e faz mal pra geral. Principalmente o Walter Brito. Que recentemente tentou me dar uma pernada. Graças ao doutor Cueca. Cueca não, Cueva. Graças ao Cueva ele não conseguiu. Pelo menos ainda. Quer dizer, tentou me dar uma pernada? Não, né? Tentou dar uma pernada no Jorge. No Jorge cagado. Velho do saco amarrado. Velho do saco amarrado. Próximo da lista. Vingador da Caverna do Dragão. Claro. Vai tomar conta do Luiz na Caverna do Vascão. Segura, mexe dos magos. Encoste na parede que o Vingador tá chegando. Próximo da lista. Conde Drácula. Conde Drácula vai tomar conta da Dama Vascaína Marcele. E rapaz, acho que vai dar problema, hein? O Luiz vai ficar com ciúme aí do Drácula aí, ó. Com a Marcele. É, rapaz. O cara vai querer dar uma dentada no pescoço dela. Ah, fica tranquilo, Luiz. Fica tranquilo. Porque os dentes do Drácula já estão, ó. Já caiu tudo. Próximo da lista. Dona Florinda. Dona Florinda. Vai lá pro Piauí tomar conta do Coelhão da Colina. É o quê? O velho do saco amarrado tá reclamando aqui. Quem botou Dona Florinda na lista. Ô, presidente fake. Você esqueceu que a tropa da Chiquinha... Chiquinha é do Chaves. Então chamou as amigas dela. Dona Florinda e Dona Clotilde, bruxa do 71. Que daqui a pouco também tá pintando na lista. Agora você entendeu, né, velho do saco amarrado. Tá bom. Então vamos lá. Dona Florinda, então, tomando conta do Coelhão. Lá do Piauí. E quem também vai lá pro Piauí tomar conta lá do Templário da Colina é Darth Vader. Darth Vader, cuidado com a tua espada. Vai juntar com a espada do Templário. Cuidado, espada com espada. Apesar que agora tá na moda, né? Camisa arco-íris, espada com espada. Que situação. Vamos lá, gente. Sem perda de tempo. Próximo da lista. Fred Kruger. Fred Kruger. Vai lá pro canal do Marcos Guimarães. Vai lá. E faz ele ter pesadelo. Agora o próximo da lista. Vamos lá, gente. O tempo tá passando. Jason. Sexta-feira, 13. Vai lá pro canal do Russo Vascaíno. Corta o pescoço dele. Pra ele nunca mais ir lá no Calabouço fazer videozinho me caguetando. Agora a última da lista. Bruxa do 71. É. Vai lá, bruxa. Entra no radar do Edinho. Do radar. No radar vascaíno. Eu sei que ele não parece com o seu Madruga. Mas faz de conta. Dá um crel no Edinho. Gente, todos vocês terão a supervisão do velho de Chico. É o velho Chicão. Da tropa da Chiquinha. Uá, 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 uá. Qualquer reclamação, venha eu falar com o velho Chico. Velho de Chico. E com o presidente fake do inferno, Jorge Cagado. Velho do saco amarrado. Ah, tô terminando por aqui. O presidente quer falar. Presidente fake. É bom ressaltar. Oi, de novo, gente. Eu vou falar só um pouquinho. Porque realmente não tá dando. Eu quero pedir empenho. Empenhe-se bastante. Porque isso é muito importante Pra eu poder passar os próximos nove anos Aqui no Vasco A minha vida que está apenas começando Eu preciso conseguir estabilidade financeira Nesses nove anos Pra aí depois sim Passar o resto da minha vida Tranquilo Com dinheiro pra gastar Lembrando se vocês falharem Lembra daqueles troféus que estão dentro da Kombi? Eu vou enfiar no rabo de vocês Ei, 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 ei